Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai fazer essa placa com as palavras que eu acho que tem que ser referência pra gente no dia a dia. Amor, fé e gratidão. Tudo a gente tem que fazer com muito amor mesmo, ter fé e esperança pra tudo que a gente vai fazer, pra nossa vida, no dia a dia e gratidão. A gente tem que agradecer por tudo, todos os dias também. Vamos pra aula? Música Vou começar trabalhando com a cor concreto. Tiro o excesso, pincel de seda. Dá uma envelhecida geral na madeira. Só pra tirar esse branco total da peça. Música Agora, no segundo momento, vou até pegar um pincel limpo, mas você pode lavar e secar bem. Eu vou trabalhar com rosa ciclano. Vou fazer o mesmo movimento, só que agora mais nas bordas da placa. Música Vou alternar e nessa aqui novamente. Música Vou voltar com a cor concreto. Música E vou deixar mais escuras as bordas. Música Sobre rosa ciclano e também. Música Essa parte eu vou deixar um pouco mais clara, porque eu vou trabalhar com o estêncil aqui. Música Agora, com o estêncil, eu vou trabalhar só nessa ripa aqui. Vou pegar a cor concreto, tiro o excesso. Aqui na borda mais escuro e no centro eu vou deixando mais clara. Música Música Nessa parte de cima eu vou trabalhar com esse estêncil. E vou usar a cor dark chocolate. Sempre tirando o excesso. Trabalhar com estêncil, sempre pouca tinta no pincel. Como eu quero uma cor mais intensa, eu vou trabalhar com o movimento de batida no estêncil. Música Música Com a mesma cor e com o mesmo pincel, eu vou escurecer um pouquinho mais ainda as bordas. As bordas vêm puxando pra dentro o pincel. Música Prontinho. Música Agora é só a gente montar na posição que vocês preferirem, tá? Ó, eu vou pôr aqui ó, amor, fé e gratidão. Então essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar o vídeo, deixar seu like e comentários também, pra gente ir combinando quais serão as próximas aulas. Um beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!